Agora sim, agora a gente está comandando o Sr. Incrível Gordão, estamos no futuro, onde os heróis, entre aspas, não mais existem, pelo menos eles não agem legalmente, podemos dizer assim, cara, não lembro como é que faz para acabar com esses caras aí não, pelo jeito socando deu certo, essa parte aqui, essa fase, ela retrata a parte que o gelado e o Sr. Incrível estão ouvindo lá a frequência da polícia. Ó, a gente vai tentar salvar os civis desse tal prédio que está pegando fogo, é, caramba, Sinistro, hein, derrubar a paredona, tem que procurar uma saída, basicamente foi isso que ele disse ali, uma forma de sair, na verdade, que ele disse, precisamos encontrar uma forma de sair, vamos encontrar, engraçado, no filme não mostra isso, né, que tinham pessoas colocando fogo no prédio, ou mostra, ao menos se mostrar, se mostra eu não lembro, é louco, né, porque parece que o jogo traz uma nova abordagem do filme, tipo coisas que o filme não mostra, caraca, é, levando muito dano desses caras, ó, item, tem bônus, acho que a gente está no caminho certo, passa na calma, vou aproveitar, vou encher a vida aqui, tem mais inimigos ali na frente, tentar arremessar a coisa neles, acho que é bem mais negócio, poxa, esse cara aí não vai ter como não, caraca, está tenso, bom, no jogo vai, vai começando a, vai ficar cada vez mais difícil, conforme as fases vão avançando, bom, vamos embora, vou pegar isso aqui, ó, vou pegar isso aqui, ó, vou tacar nos carinha ali, ó, bum, o que é isso, dois por um real, ó, tem item aqui, hein, e aí, mano, e aí, o que que é ir, que de incrível, eu não sei o que é aquele item ali, só sei que o senhor incrível não quis pegar, né, então sei lá, acho que dava para ter derrubado em cima do cara, hein, perdi a oportunidade, ó, tem um item lá em cima ali, ali, ali não, né, lá, no caso, quero tentar pegar o item, vou tacar um sofá no maluco, ó, toma, que isso, E só por questão de curiosidade, eu tô gravando os vídeos aqui tudo seguido, eu acho que essa já é a quarta fase do, do dia aqui que eu tô gravando, não sei se vocês deram dicas, comentaram algum tipo de coisa, deram algum tipo de feedback nos outros vídeos, aguardem que eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas certamente eu vou ler, caramba, tá ali, agarra nas coisas, eu não me lembrava que essa fase aqui era tão longa, pensei que ela era, era mais curta e tal, Poxa, quero pegar o item ali, Aí, aí sim, Vamos dar aquela balançada, aí, Ficar atento que tá vazando a parada, não sei se isso é gás, fogo, fogo, sei lá, nunca entendi muito bem o que é essas paradas aqui, não, Nossa! Outro checkpoint! Vamos chegar atacando umas paradas aí nos caras? Ainda bem que eu descobri que esse era o esquema, ela tava perdendo um monte de vida no início da fase, mas agora ficou mais tranquilo. Isso aqui tá com uma cara que vai quebrar, ó. Olha aí! Cara, esse cara vai zoar a gente, hein? Sabia, cara, sabia, não deu outra. Vamos de novo. O cara ficou esperando ali, na maciota, só pra zoar a gente. A moral da história, acho que eu tenho que ser mais rápido. Eu taco aqui, ó, já pulo, e pulo direto, aí sim. Caraca, tá quebrando tudo. Ih, ele alcança? Cara, ele não alcança, como é que é? Tem que ser rápido então. O negócio tá ficando sinistro, hein? Vou pegar os esquemas. Aqui é só repetir, só que aí eu vou tentar ser rápido. Ó, vamos direto, vou ignorar esse cara. Ah, agora já acertou o pulo, vai entender. Tipo, eu pulei exatamente da mesma maneira da outra vez e ele não foi. Achou. Caramba, resistente, hein? Ó, tá com cara de final de fase. Então tá lá, tá terminada mais uma fase. E a gente volta a se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?